Oi pessoal, a questão muito levantada aqui nos pacientes, principalmente no pós-operatório da bariátrica, é como que eles fazem para otimizar o resultado da cirurgia, da perda de peso e etc. Eu falo que todo paciente tem ali uma média de perda de peso que a gente vai controlando no consultório, por isso que eu sou um cirurgião que gosta muito de acolher o paciente, quem é meu paciente sabe disso, que eu não opero esse paciente e dou alta para ele, esse paciente tem que ficar acompanhando comigo a cada 3 meses, porque a cada 3 meses a gente tem uma rotina de laboratório para fazer e inclusive a gente vai ver se a perda de peso está dentro do esperado. Esse paciente vai ter uma perda esperada a cada 10% a cada 3 meses de evolução. Então assim, mas como que o paciente pode fazer para acelerar ou para otimizar os seus resultados? Fazendo o que a gente sempre fala aqui, a cirurgia não é um único tratamento, a cirurgia é a ferramenta para ajudar você, paciente, a mudar. Mas é importantíssimo você manter uma reeducação alimentar com acompanhamento nutricional, é importantíssimo a atividade física, o ganho de massa magra, a massa magra que vai acelerar o seu metabolismo ajudando na perda de peso. Então assim, o tripé do sucesso é a cirurgia bem feita, o acompanhamento nutricional e a atividade física. Quem consegue fazer isso, com certeza vai ter a perda de peso satisfatória e otimizada.